No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar sobre as notícias do Grêmio de hoje e a provável escalação do Grêmio para enfrentar o Santos amanhã. Primeiramente vamos falar sobre Jean-Pierre, a situação dele, como é que ele está, o que ele pode ter e o que ele tem além do problema que aconteceu agora. Ele tem dois problemas crônicos aí, a gente vai falar sobre esses problemas. E vamos falar também sobre uma novidade que pode estar ocorrendo amanhã no time do Grêmio. Poderemos ver Jean-Pierre e Pinares juntos, isso mesmo cara, Jean-Pierre e Pinares. Mas antes de começar o vídeo galera, quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela Futebolteangame.com, o melhor jogo de futebol, onde você gerencia o seu jogador, gerencia o time e consegue mexer em tudo, estádio, no teu jogador, fazer upgrade de habilidades e muito mais. Eu vou mostrar para vocês aqui, abrindo alguns pacotes, para vocês verem mais ou menos como é o jogo. Então eu loguei aqui no jogo, eu tenho alguns pacotes para estar abrindo, tá galera? Agora, vamos dar uma mostrada aqui para vocês, vou entrar aqui em jogador, vou tentar uma oferta aqui para ganhar uns dinheiros, vou aqui em pacotes e vou estar abrindo. Ó, tem pacotes de ouro para abrir, vou abrir uns pacotes de ouro, porque os de ouro são pacotes de mais, de itens mais raros, itens melhores, né? Vamos lá, vou abrir então o pacote, vamos ver o que vai vir. Lembrando, dependendo do pacote, pode vir chuteira, calção, pode vir camisa e cada um tem uma habilidade, né? Uma pontuação diferente para estar melhorando o meu jogador. Então com isso aí, mano, vocês conseguem estar fazendo o upgrade e lembrando, entrem no meu time, no Tag FC, vão ali ó, vão lá em cima, clica no seu personagem, depois vai em motor de busca e procura por no Tag FC, que vocês vão estar podendo participar aqui do nosso time, que em breve teremos uma liga de youtubers, beleza? Então, bora para o vídeo, vamos falar sobre as notícias. Primeiramente, vamos falar sobre os problemas de Jean-Pierre, isso mesmo galera, o Jean-Pierre tem um outro problema físico, além das lesões musculares. Cada vez mais que o Jean-Pierre aí vai para o departamento médico, a gente fica muito assustado, a preocupação não só dos médicos e da comissão técnica, mas também dos torcedores é imensa, né? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, principalmente por conta desses problemas crônicos que acontecem com o Jean-Pierre. A ruptura de 19 centímetros na musculatura da coxa direita, ocorrida em setembro de 2019, deixou ele fora aí por quase sete meses. Então, esse problema semelhante também ocorre na mesma região, muito semelhante a essa lesão, que recentemente tirou ele de ação de alguns jogos, por conta aí para não estar fazendo muito esforço, não estar lesionando mais ainda. Então, ele foi poupado em alguns jogos por conta de uma lesão ali próximo da mesma região. E a atual parada dele, que foi bem mais curta comparada com as anteriores, não foi detalhada pelo clube, mas indica que trata-se de um desconforto com dores, apresentando aí então edema sem ruptura de fibras no músculo que não foi revelado. E esse mistério todo aí induz o pensamento de que teria mais um problema do Jean-Pierre aí na coxa direita, o que não é confirmado oficialmente pelo Grêmio. Às vezes, dois musculares aí dele são as únicas que preocupam o meia-tricolor. No primeiro jogo do Brasileirão de 2019 contra o Santos, ele sofreu uma lesão no ombro direito e ficou fora três partidas na sequência. Quando se preparava para o retorno, o jogador revelou que sofria com contusões naquela região há bastante tempo e muitas vezes tendo a necessidade aí de tomar injeções para suportar as dores. E o Jean admitiu que passou a jogar sem sentir, sem estar seguro para a partida por conta da região que estava muito dolorida. E de lá para cá, o ombro direito nunca mais tirou ele de campo. De fato, esse trabalho aí que o departamento médico do Grêmio fez com o jogador parece ter solucionado essa dor muscular aí na região. Porém, as lesões na coxa fizeram estrago maior, mas o antigo problema não cessou totalmente. O Grêmio preferiu sempre aí estar evitando um tratamento cirúrgico, mesmo reconhecendo que Jean-Pierre sofreu dores crônicas. E na época em que se manifestaram, os médicos tricolores não descartaram que haveria necessidade de uma futura operação, algo que não foi mais mencionado. Então, o Jean-Pierre sofre ainda algumas dores e lesões e é por isso que ele é poupado e está sendo poupado em alguns jogos. O Jean-Pierre é um jogador que tem esses problemas crônicos e ele deve ser poupado sempre que for necessário, como aconteceu agora no jogo contra o Goiás para ele jogar contra o Santos amanhã. Esperamos aí que sim, Jean-Pierre esteja disposto para o jogo contra amanhã e é o que vai acontecer praticamente, que já vamos falar agora no próximo assunto, né galera? Primeiramente, o Maicon vai estar fora, não é 100% certo, mas ele sentiu dores e não andou treinando, né? Então, praticamente fora do jogo contra o Santos amanhã. E o time para amanhã, segundo informações levantadas do time que foi treinado ontem, o time que foi mais utilizado na maior parte do tempo foi esse. Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel e Kahneman e Diogo Barbosa na esquerda. No meio de campo, Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre. E agora a surpresa, Pinares vai jogar na direita, não vai ser Luiz Fernando, não vai ser Ferreira. Pinares vai ser utilizado na direita, a posição que ele joga na seleção chilena. E o ataque junto tem o Pepe na esquerda e o Diego Souza de centroavante. O importante frisar também que, em uma parte do treinamento, aconteceu aí do Renato recuar um pouco o Jean-Pierre, não ficar tão colado lá na frente, e ter colocado o Luiz Fernando na ponta direita e o Pinares vir como o meio atacante no lugar que o Jean-Pierre jogou aí no treino todo. Então, essas são as informações, vamos ver o que o Renato vai preparar para amanhã e vamos acompanhar. Mano, eu estou muito ansioso pelo jogo de amanhã, sério mesmo. Eu acho que o Grêmio ganha, tá? 1x0 vai ser um jogo sofrido, mas acho que a gente ganha de 1x0. Comenta aí a sugestão, o palpite de vocês no jogo de amanhã. Então é isso aí, gurizada, até o próximo vídeo, forte abraço, falou e fui! Tchau!